De início era arma na escola, depois a gente viu que não era muito bem assim. Fred, com quem você tá aí pra gente falar mais sobre esse assunto? Branquinho, eu tô com o conselho tutelar porque esse caso, mais uma vez, chama muito a atenção nessa confusão que aconteceu hoje, uma confusão que depois se mostrou que na verdade eram ameaças trocadas entre dois, o ex e o atual namorado, mas não teve uma arma na escola. A arma encontrada pela polícia era uma arma de brinquedo, um simulacro de plástico, mas era uma arma e a delegada inclusive disse que por enquanto não teve crime, o que pode acontecer na verdade é ameaças trocadas nesse caso aí, mas chama a atenção do comportamento desses jovens nessas escolas. Eu tô aqui com o conselho tutelar, vou começar conversando com o Valdivino, porque nós hoje falamos à tarde, inclusive na porta da escola, que a responsabilidade dos pais, da presença dos pais, e quando eu falo de presença dos pais em todos os aspectos, não é o pai tá dentro de casa, é o pai participar da vida desse adolescente, desse jovem, como é o caso desse menino de 20 anos. Por exemplo, o pai ter acesso e saber que ele tinha essa arma de plástico em casa, que isso poderia acontecer dele de repente divulgar isso na escola. Então, a presença do pai hoje é muito importante, né querido? Boa noite. Boa noite, Fred. Com certeza. A presença hoje da família na vida do jovem, do adolescente, é fundamental para o seu desenvolvimento harmonioso. Então, a gente tem que buscar dar mais atenção a esses jovens dentro das nossas residências, né? Ser amigo, ser companheiro, você pai, seja amigo, seja companheiro do seu filho adolescente, do seu filho jovem, a partir dos 18 anos, porque um rapaz de 20 anos é uma pessoa muito jovem, ele tá com a cabeça ali se formando e deve sim ser orientado pelos seus pais, né? Então, muita atenção ali em sua residência ao lidar com esse tipo de situação, com essa situação assim que tá cada vez mais comum aqui dentro das escolas aqui em Goiânia, né? Essa situação a gente vai trabalhar dia e outurnamente para evitar que isso aconteça, mas não esqueça, a responsabilidade é da família. Agora, hoje vocês estiveram na escola, inclusive conversaram com essa adolescente que se mostrou muito assustada, inclusive não querendo voltar para a escola. Era muito natural ali o namorado com ela, hoje o ex não querendo aceitar, fica essa confusão um querendo ameaçar o outro por causa de uma menina de 17 anos. Fred, ela, na verdade, ela demonstrou muita inteligência e sabedoria. Sim, estava assustada, mas é uma pessoa muito inteligente e sábia. Inclusive nos informou que não teve um relacionamento com esse rapaz. Que ela, há uns quatro anos atrás, ela deu uns dois beijos nesse rapaz e aí ele tinha ido para outra cidade e agora retornou para a escola e aí começou a persegui-la, né? Achou que ela estava esperando ele. Achou que ela estava esperando ele ali para namorar, né? E aí ela já tinha construído outro relacionamento, falou para ele que não teria chance, que ela estava em outro relacionamento, mas ele continuou insistindo e não aceitando esse novo relacionamento da mesma. Agora, aproveitando aqui os conselheiros, pode passar o telefone para a nossa companheira aqui só para finalizar, Kelsey? Nós tivemos uma outra situação também hoje numa escola no Goiânia 2, né? Eu queria que você explicasse para a gente. E dessa vez, ô Branquinho, não foram alunos não. Olha só, se você pensa que está desmantelado só para o lado dos meninos, não. A mãe parece que foi no colégio hoje e aprontou uma bagunça lá. Isso, para agredir os professores e um dos alunos. Por quê? Por que ela decidiu ir na escola e cria essa confusão? Porque, assim, às vezes a mãe não aceita, né? Um coleguinha, às vezes, falar algumas palavras ásperas, ou então agredir mesmo o filho dela, às vezes, assim, ela vai e toma esse tipo de atitude. Essa mãe foi notificada? Sim, ela foi notificada, compareceu no conselho. Ela ameaçou todo mundo lá, até os professores? Isso. A mulher estava braba? Estava nervosa. Meu Deus! Ô Branquinho, é aquela coisa, eu vou agradecer aqui os nossos conselheiros que estiveram à tarde comigo lá na porta da escola. Lembrando, hein, Branquinho, hoje teve uma outra situação, meu irmão. No Goiânia 2, onde uma mãe foi na escola, ameaçou os professores, tudo, disse que ia quebrar o pau lá. Só que aí os conselheiros foram lá, conversaram com essa mulher, mas estava nervosa, não queria aceitar e foi notificada se voltar a fazer de novo, respondendo à justiça. E aí a gente pede aqui, os pais e mães também se controlem, né? A pandemia passou, mas parece que o povo está tudo comendo azeitona, está todo mundo doido. Pois é, Fred, o pessoal tem que dar uma carmada, né? Carma, meu povo! Obrigado, Fred, e agradeço ao pessoal do Conselho Tutelar.